Chefs, no teste de fogo de hoje, a carne suína é nossa protagonista. A nossa exigência é que cada prato seja preparado, pelo menos, com um corte diferente. A gente precisa se unir, porque todo mundo vai trancar junto. Tá imunda a bancada de vocês. Nunca mais eu quero ver isso aqui, ouvido, chefes? Não vou deixar isso cair de jeito nenhum. Oi. Top Chef Brasil.